oi pessoal olá pessoal hoje nós viemos aqui em Mandirituba vamos fazer o caminho das camomilas nós já viemos uma vez aqui mas nós viemos fora de temporada então aonde é para ser o caminho das camomilas tinha outras plantações de soja de milho e cebolinha e hoje então nós viemos aqui para conhecer mesmo fazer esse percurso são 13 quilômetros caminhando nós vamos fazer agora e vamos mostrar para vocês esse percurso aqui em Mandirituba é a 45 quilômetros de Curitiba a gente vai fazer caminhando mas dá para fazer de bicicleta de carro também isso a gente quer aproveitar bem o percurso a saída vai ser aqui na igreja do Bom Retiro então nós deixamos vamos deixar o carro aqui e daqui a gente vai sair vai fazer o percurso e ele vai esses 13 quilômetros para aqui também então aqui é um ponto de saída para esse percurso então vem com a gente pessoal vamos lá e não se esqueçam em de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar com os amigos deixar aquele like e o seu comentário e aí e aí e aí e aí Aqui já chegamos num trechinho com um pouquinho de camomila, talvez ainda estão florindo. Provavelmente não vamos encontrar esse campo muito verde, muito florido na verdade. De longe a gente não vê por causa da coisa, mas dá uma olhadinha aqui. Então todo ano acontece a caminhada internacional ecológica aqui em Mandirituba. Na última caminhada que teve contou com mais de 1.200 participantes. A gente não achou muita coisa na internet se vai ter esse ano por causa do Covid. A última que teve foi antes do Covid. Ano passado acabou não tendo. Esse ano nós não vimos nenhuma informação. Entramos no site da Prefeitura, olhamos a agenda de turismo da cidade e não consta nada. Então talvez até por conta que é uma caminhada grande, que conta com um contingente grande de pessoas, não venha ter essa caminhada. Quando ela tem o trajeto é um pouquinho diferente do que a gente está fazendo. Ele passa mais no meio das plantações, eles têm autorização para passar. Como a gente não tem autorização para passar e é bom não arriscar e invadir a terra dos outros, a gente vai passar mais beirando essa plantação. E também conta com estrutura de alimento, tudo certinho. A caminhada não precisa pagar nada, é o certo. É gratuito, só que daí se você quiser o café da manhã acho que é 10 reais. E a parada é na igreja, o final dela é 20 reais o almoço por pessoa. Então só paga alimentação, a caminhada não né, quando tem. Lembrando que ainda não temos nenhuma informação se vai ter esse ano. Mas como esperamos que esse convite termine logo, provavelmente vai continuar daí depois né. Vamos seguindo a trilha. O Arthur está olhando uma trilha que tem no equiloc e ele vai deixar na descrição desse vídeo. Tem uns cachorros aqui bem bravos, com a nossa presença. Váremos assim? Vámos assim? Não faça assim vida. Olha aqui nessa casa desvandação morando. Vou mostrar pra vocês Agora fica perto de mim Legal Bastante morango nesse lugar Tá bem fresquinho Bem gostoso de caminhar Os garbunitos Um monte de árvore frutífera Tudo amarelinha Parece que eles nem usam isso aqui Parece que os moradores não Não colhem E olha como que tá As árvores ali Estão bem queimados da geada Que deu por esses dias Tá vendo ali em cima E o litro é queimado da geada Música Chegamos aqui num campo de camomila As camomilas estão ainda pequenas Não tá todas floridas Aqui ó Mais um cheirinho Gente Que delícia de cheirinho Esse daqui Sabe? Cheirinho de camomila Nós viemos um pouco cedo Estamos querendo voltar Dependendo de como ficar esse vídeo Nós vamos voltar E aí vamos mostrar pra vocês Elas bem floridas E reeditar o vídeo Daí com Mas olha que bonito Música 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 Continuamos caminhando Está uma caminhada muito agradável Recomendamos que faça Até sem ver as camomilas Não está gostoso Além do exercício Contato com a natureza O clima não está ruim Para fazer caminhada Está bem gostoso E aqui ó Aqui acho que se nós não nos enganamos Acho que não Pelo jeitinho É tudo plantação de camomila Que daqui uns dois meses Vai estar bem grande aqui Vai estar bem florido Chegando na igreja Então nós subimos aqui pela esquerda Fizemos toda uma volta Que deu 13 quilômetros E agora estamos retornando Música 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 Nós saímos lá daquele caminho Que nós fizemos Que é o caminho das camomilas Caminhamos 13 quilômetros Voltamos para a BR Na BR chegamos até o centro da cidade Na primeira entrada nós entramos Passamos por uma igreja Passamos por uma igreja amarela Muito bonita que tem aqui Que recomendamos a visita A segunda À direita nós viramos Subimos até Uma estrada Até o pezinho E aí Dobramos a esquerda E aí Seguimos o caminho Chegamos né Numa entrada aqui no meio Desses Pinos E ali pegamos a direita E aqui vocês chegam Nessa Entrada Tá bom Então É isso aí Aqui é um campo bem grande De camomila O pessoal vem tirar foto aqui Nós também aproveitamos Tiramos algumas fotos É muito bonito Tem o cheirinho da camomila Na câmera não parece muito Elas metidamente Só se chegar assim Bem próximo Aí você vai Ver as camomilas Olha o solzinho lá atrás Que lindo Que está Agora o Arthur vai Erguer o drone Pra tentar mostrar também Esse campo de cima E bem bonito aqui pra vocês Cheirinho gostoso de camomila E aí 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 O Arthur tá ali Erguendo o drone Pra mostrar pra vocês Vamos fazer outro vídeo Esse campo E aí 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 olha que graça o cheirinho aqui é muito gostoso um cheirinho de camomila uma delícia mesmo e o sol já está se pondo nós vamos nos organizar também para ir fizemos o caminho das camomilas aqui em Mandirituba, Paraná 45 quilômetros de Curitiba vale a pena visitar temos outro vídeo no nosso canal que mostra também outros pontos turísticos aqui então vão lá e confira um beijão para vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e acionem o sininho que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal para vocês e até o próximo beijão, até